Mas, Daniel, vamos à nossa conversa, afinal de contas, o caso da brasileira de 21 anos que afirmou ter escapado de um cativeiro nos Estados Unidos, chamou a atenção de todos, né, Daniel? Sim, isso entrou na mídia e virou aqui dentro dos Estados Unidos, principalmente aqui no Texas, principalmente porque isso aconteceu aqui dentro do Texas, virou o assunto do dia, né? A polícia está envolvida, a Interpol foi envolvida, a Polícia Federal Brasileira foi envolvida e muita gente atrás disso para saber o que realmente está acontecendo. Já tem investigação acontecendo, Daniel? Eu acredito que sim, porque aconteceu a denúncia na sexta-feira, se eu não me engano, sábado, e foi feito um report na segunda-feira, então eu acredito que, não sei se deu tempo ainda de se instaurar aí uma investigação real em cima disso, mas já foram feitos sim os reports, já foi feito sim o comunicado à polícia e a polícia, com certeza absoluta, vai tomar as medidas em cima disso. O que, infelizmente, Pitólio, é mais comum do que as pessoas imaginam isso acontecer em outros países, não só Estados Unidos, né? Você vê várias denúncias de pessoas principalmente voltadas para essa questão de tráfico humano e prostituição, principalmente voltado para a prostituição. Você vê isso acontecer em muitos lugares do mundo e as famílias brasileiras ficam aí desesperadas em cima dessa situação. Daniel, o Itamaraty está tratando o Ministério das Relações Exteriores como um provável caso de tráfico humano. A gente, quando ouve isso, acho que é coisa de filme, de novela, entretanto, está aí essa investigação que pode concluir isso, casos denunciados por duas famílias brasileiras, não é, Daniel? É, essa história, ela ficou bastante entroncada, né, Pitólio, porque primeiro houve aí a manifestação das famílias e eu acompanhei isso muito de perto porque o pai de uma das meninas procurou uma amiga minha e ela tem um canal muito grande no YouTube, ela mandou uma mensagem para mim, eu não sabia do que estava acontecendo, ela me contou o que estava acontecendo e falou, olha, o que eles devem fazer? E eu sugeri que eles procurassem a Polícia Federal, procurassem o FBI e fizessem as eventuais denúncias. Mas quando ela levou essa informação para o pai de uma das meninas, ele simplesmente desapareceu. Quando ela falou para ele procurar a polícia, ele simplesmente desapareceu e não entrou mais em contato, não falou mais nada. Eu até perguntei para ela e ela me disse que ele tinha desaparecido, que ele não respondia mais mensagem dela e não falava mais nada. Logo depois, veio uma denúncia da própria menina dizendo que o pai tinha sido, tinha abusado dela até os 14, 15 anos e por isso que ela não queria contato com a família. Mas até aí a história estava justificada, não quer contato com a família porque a menina foi abusada. Mas logo depois, em seguida, acharam diversas fotos dela e de outras pessoas, que inclusive fazem parte dessa história toda, em sites de prostituição aqui dos Estados Unidos. E aí você começa a ligar uma situação com a outra, o que sim, você liga uma pessoa-chave, que seria a pessoa que traria essas meninas para cá, e colocaria essas meninas aí no mercado, entre aspas, da prostituição. Isso é o que se desconfia até agora, não houve nada absolutamente provado até esse momento, mas é a linha de investigação que a polícia está seguindo. E o caminho que essa jovem de 21 anos seguiu para chegar aos Estados Unidos foi um caminho legal, Daniel? Até para mostrar que pode haver essa sedução, não é? Foi, foi um caminho legal, na verdade. Até onde eu sei, e a gente não teve acesso a documentação nenhuma, porque quando eu pedi para essa minha amiga a documentação dela, para que a gente pudesse fazer alguns tipos de levantamentos e tentar rastrear essa menina dentro dos Estados Unidos, ela pediu para o pai e o pai desapareceu. Mas até onde a gente sabe, ela veio para cá com o visto J, que é um visto de au pair, para ser babá, funcionário de dentro da família, para cuidar de criança principalmente. E ela largou isso para ir se filiar a uma suposta seita, que é coordenada por uma outra brasileira, que está dentro dos Estados Unidos, que está no Texas, inclusive, numa cidade um pouco mais para cima aqui, e que essa é uma suposta agenciadora de garotas de programa. Daniel Toledo é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e agora também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de te ouvir. Até a próxima semana.